CAPÍTULO 147 A BIZARRA COLEÇÃO DE ZEUS MESTRE! AS PESSOAS! ESTÃO GRITANDO O SEU NOME! Enquanto o nome, Yanshu, ecoava por todos os lados, Atori colocou a mão no ombro de Yanshu e falou. Depois que Atori falou com Yanshu, Akin também deu um passo à frente, sorriu e disse, MESTRE! Eu sei como é a sensação que o senhor está tendo. Apresente-se para o seu povo e mostre a eles que você está aqui para guiá-los. Assim que a voz de Akin caiu, Haya falou, MESTRE! O Akin está certo? O seu povo precisa de você! Depois que Haya falou aquilo, Yanshu olhou emocionadamente para os seus três generais, antes de dizer, MEUS AMIGOS! A MINHA MAIOR FORTUNA É TÊ-LOS AO MEU LADO! Enquanto Yanshu e os seus generais conversavam, Jins e Jarrah faziam aquilo que parecia mais ser um reencontro pós-morte. Eles se abraçavam como se tivessem medo de que caso se soltassem, algum dos dois desaparecia. Jarrah? Eu te amo, meu irmão! Você está bem? O que você está sentindo? O que você viu e ouviu? Jins perguntou num tom preocupado, mas aliviado devido ao fato de ver que Jarrah estava pelo menos, vivo. Irmão! Eu também te amo! Eu não senti nenhuma dor! Eu não sei como explicar, mas, eu sinto que estou dentro do corpo de outra pessoa! Jarrah respondeu! Jins, não se preocupe, nós dois descobriremos juntos o que significam as mudanças no seu corpo. Assim que Jins terminou de falar, Yanshu, que estava prestes a se mostrar para as pessoas que gritavam o seu nome, falou com os dois, Jins, Jarrah, eu voltarei rápido. Nós temos muito o que conversar. Asterisco Svoja Asterisco Sob os acenos de cabeça de Jins e Jarrah, Yanshu disparou para o céu e se dirigiu ao foco de toda a agitação, o mar dos monstros. Irmão! Por que, sempre que eu vejo uma gota d'água, eu sinto que estou ligado a ela? Jarrah perguntou para Jins. Ha ha! Jarrah, esse... é o efeito de uma afinidade elemental. O que está te dando esse sentimento de atração pela água, são as suas veias espirituais. Antes que Jins respondesse à pergunta de Jarrah, Zaltian se aproximou dos dois e comentou. Imediatamente, Jarrah regalou os olhos, apontou para si mesmo e disse, quem? Eu! Eu tenho veias espirituais. Eu tenho uma afinidade elemental. Zaltian sorriu e disse, sim? Seja bem-vindo ao caminho marcial. Ca... Ca... Caminho... Marcial. Jarrah gaguejou enquanto tentava acreditar naquelas palavras. Vendo a expressão perplexa de Jarrah, Jins falou, sim, Jarrah. Você ainda não estabeleceu as suas fundações, mas a partir de hoje, você poderá trilhar o caminho marcial. Os lábios do Jarrah tremeram enquanto ele parecia estar a ponto de explodir. Jins? Você foi muito corajoso. Se jogar na frente daquela semente foi um ato imprudente, mas muito corajoso. Zaltian falou para o Jins. Por sua vez, Jins apenas afagou os cabelos de Jarrah e respondeu, eu faço tudo por ele. Mesmo que eu tivesse que fazer de novo, eu não hesitaria. Enquanto isso, Jarrah parecia ter tido uma espécie de curto-circuito. Ele estava tão agitado e empolgado que, o corpo dele travou. Zaltian. O garoto aí. Travou de vez. Shuiu apontou para Jarrah e falou com Zaltian. He he. Eu nunca vi ele tão quieto assim. Vamos dar a ele um pouco de tempo para absorver tudo. Zaltian respondeu enquanto se virava para Shuiu. Zaltian, você vai a algum lugar? Vendo que Zaltian demonstrou que sairia dali, Jins perguntou. Sim? Eu não demorarei. Cuide do Jarrah até eu retornar. Zaltian respondeu enquanto caminhava até Atori. Senhor Atori. Eu estou pronto. Está na hora de explorar o templo do falecido Zeus. Zaltian falou com Atori. Atori olhou na direção que Yan Shuiu foi, antes de fazer uma expressão serena e responder, jovem mestre, já que o mestre Shuiu não deve voltar tão cedo, eu franquisei a sua entrada. Zaltian agradeceu e respondeu, obrigado. Eu prometo não demorar. Akin entrou na conversa e disse, não aprecie a sua visita. Com certeza, Zeus colocou muitas defesas no templo. Seja cauteloso e leve o tempo que precisar. Zaltian entendeu a preocupação de Akin e respondeu, sim, eu seguirei o seu conselho. Depois que Zaltian falou com Akin, Raya disse, jovem mestre, o Kiro me pediu para te dizer uma coisa. Se por algum motivo, você encontrar um livro, chamado, Espíritos da Criação, entregue-o para ele. Esse livro é a única coisa que ele realmente precisa encontrar naquele templo. Zaltian, se ele se importa tanto assim com esse livro, eu prometo que, mesmo se eu encontrá-lo, eu o trarei sem sequer abri-lo. Raya, ótimo, todo o clã dele anseia pela recuperação desse livro. Tudo bem. Agora, com a sua licença. Eu os deixarei. Zaltian acenou com a cabeça, antes de se virar e caminhar para o templo de Zeus, seguido por Shu Yu. Enquanto caminhavam até o templo, Zaltian e Shu Yu sentiam coisas muito diferentes. Zaltian, nutria um pouco de expectativa e curiosidade sobre o que ele encontraria lá dentro. Shu Yu, esse aí estava mais apreensivo do que nunca. A cada passo que ele dava, o seu coração acelerava e as expectativas de encontrar tesouros valiosos ficavam muito maiores. Lentamente, os dois subiram uma longa escadaria que levava até a entrada do templo. Quando eles estavam quase no último lance de escada, eles escutaram os gritos da multidão que comemorava a aparição de Yan Shu Yu no Mar dos Monstros. Os dois olharam para trás e Shu Yu comentou, era mesmo necessário essa aparição dele? Zaltian respondeu, sim. O povo daqui precisa de alguém para guiá-los a uma nova era. O sênior Shu Yu não gosta desse tipo de atenção, mas no momento, ele precisa fazer um pouco de política e conquistar os corações das pessoas. Shu Yu entendeu o ponto de vista de Zaltian e concordou, antes que eles voltassem a caminhar. Finalmente, Zaltian e Shu Yu chegaram na frente do templo e se depararam com uma grande matriz de selos. Contudo, essa matriz estava opaca, como se não tivesse mais efeito. O que é isso? Olhando aquela complexa matriz de selos, Shu Yu perguntou. Zaltian respondeu enquanto tocava na matriz, esta é a primeira defesa do templo. Ao que tudo indica, a arrogância dos eus era demasiadamente alta. Ele nem se deu ao trabalho de colocar um selo de proteção, ele apenas colocou um selo de presença no templo. Shu Yu, selo de presença. Zaltian, sim, este tipo de matriz só serve para alertar ao seu dono sobre a presença de alguém no templo. Esta matriz é complexa e se qualquer coisa entrasse no templo na época de Zeus, ele imediatamente saberia quem ou o que entrou e onde ele estava. Quando Zeus morreu, a matriz ficou opaca e perdeu o seu efeito, pois o criador e único receptor do sinal desapareceu. Depois daquela explicação de Zaltian, Shu Yu perguntou, é seguro entrar aí? Zaltian, a princípio sim, mas eu verificarei se não há nada escondido nesta matriz. Sob o olhar de Shu Yu, Zaltian estudou a matriz de selos por alguns minutos, até confirmar que não havia nenhuma outra defesa naquela matriz. Zaltian falou enquanto caminhava para dentro da matriz. Em instantes, Zaltian desapareceu. Era como se ele tivesse se teletransportado para outro lugar, pois aos olhos de Shu Yu, não havia nada no templo, somente um monte de pilares e espaços vazios, além daquela matriz. Sem relutar, Shu Yu fechou os olhos e fez mesma coisa que Zaltian. Isso, assim que atravessou a matriz de selos, Shu Yu ficou chocado com o que tinha na sua frente. Realmente, isso é descomunal. Zaltian comentou. Do outro lado da matriz de selos, havia um enorme e luxuoso salão de pedra. O salão era tão grande e alto que, os dois quase não conseguiam enxergar o teto ou as paredes, imensos lustres iluminárias se espalhavam por todos os lados e iluminavam tudo, vários pedestrais estavam espalhados pelo salão, sendo que, no topo de cada um deles, havia algum objeto e algumas inscrições, como se fossem partes de uma grande coleção. O salão era tão grande que, existia até mesmo um pequeno rio dentro dele, no topo de tudo, um grande trono de pedra podia ser visto de qualquer parte do salão. Por onde começamos? Ainda perplexo, Shu Yu perguntou. Enquanto Zaltian pensava em como responder a pergunta de Shu Yu, uma grande e sorrateira mão, gélida e azul, envolveu todo o corpo de Shu Yu. Arrgh! O que é isso? Shu Yu gritou de susto e dor. Inseto? Você não irá a lugar algum. Eu te segurarei até que Thor retorne. Uma voz grave soou atrás dos dois. Imediatamente, Zaltian saltou para longe e olhou para o dono da voz. O dono da voz e a coisa que estava segurando Shu Yu, era um imenso e machucado gigante de gelo. O gigante estava preso em uma jaula, preso por uma corrente que prendia os seus dois pés e a sua mão esquerda. Me solte! Shu Yu esbravejou enquanto se debatia, mas o aperto do gigante de gelo era forte demais. Nunca! Talvez, quando Thor retornar e ver que eu capturei um intruso, ele possa ficar satisfeito e soltar o meu outro braço. O gigante de gelo respondeu. Enquanto Shu Yu e o gigante de gelo gritavam um com o outro, Zaltian, que estava afastado dos dois, começou a olhar para a jaula com um olhar mais investigativo. Após entender alguns selos que haviam na porta da jaula, Zaltian falou, Senhor gigante, por favor, solte o meu amigo. Eu não quero te machucar. Imediatamente, o gigante de gelo virou os seus gélidos olhos azuis para Zaltian e respondeu num tom inflexível, não me dê ordens. Eu estou preso aqui há mais de 300 anos e a única parte do meu corpo que eu posso mover livremente durante todos esses anos é o meu braço direito. Você faz ideia do quão doloroso e desconfortável é ficar tanto tempo sem conseguir mover o seu corpo. Assim que a voz do gigante de gelo caiu, ele apertou Shu Yu ainda mais e Zaltian falou, seja lá qual for o seu plano, Thor não fará nada por você. Primeiro, porque ele era um sádico cruel e, segundo, porque ele nunca mais voltará aqui. O gigante de gelo escutou as palavras de Zaltian e pensou que aquilo era algum tipo de jogo mental. Dessa forma, ele respondeu num tom furioso, inseto, não ouse tentar me enganar. Eu só não esmagarei este outro aqui, porque eu precisarei dele vivo. Thor não gosta de presas mortas, ele prefere torturá-las lentamente. Vendo o quão determinado o gigante de gelo estava, Zaltian abdicou do diálogo e resolveu agir. Eu tentei conversar, mas você não quer me escutar. Fique tranquilo, este será o seu último momento de dor, Zaltian comentou enquanto caminhava até a matriz de selos que ficava na frente da jaula. De acordo com essa matriz, eu só preciso adicionar mais um selo para acabar com essa confusão, enquanto murmurava, Zaltian desenhava um selo na matriz. Inseto, o que você está fazendo? Ao perceber que Zaltian estava mexendo na matriz da jaula, o gigante de gelo perguntou alarmado. Ele até que queria esmagar Zaltian ali mesmo, mas infelizmente o braço dele não chegava até onde Zaltian estava. Asterisco BZZT BZZT BZZZZZZTT Asterisco assim que Zaltian terminou desenhar o selo na matriz, toda a matriz começou a brilhar enquanto dentro da jaula, alguns relâmpagos surgiam e amarravam o gigante de gelo. Seu! Eu juro que te matarei! O gigante de gelo xingou Zaltian e fez uma expressão de dor quando os relâmpagos começaram a eletrocutá-lo e prendê-lo na parede da jaula, como se fossem grandes cordas. Asterisco BZZZZTT Um dos relâmpagos envolveu a mão direita do gigante de gelo, que foi eletrocutada, fazendo com que ele perdesse a capacidade de se segurar Shui-o e o soltasse, antes que fosse totalmente puxado para dentro da jaula. Asterisco bang Asterisco O gigante de gelo bateu na parede da jaula e ficou preso pelo pescoço, braços, pernas e tronco Agora, ele estava totalmente imóvel Uff Uff Obrigado Livre da mão do gigante de gelo Shui-u ofegou e agradeceu Zhao Tian Tome cuidado Outras coisas assim poderão se repetir Zhao Tian respondeu Shui-u, antes de falar com o furioso gigante de gelo, senhor gigante, me perdoe Em breve, você ficará livre de todas essas amarras Aquele que você chama de Thor, está morto Mais tarde, alguns amigos meus virão até aqui e te libertarão Zhao Tian terminou Assim que Zhao Tian terminou de falar aquelas palavras, o gigante de gelo moveu os seus olhos e fez uma expressão desconfiada e surpresa, mas não disse nenhuma palavra Antes de dar as costas para a jaula e sair dali, Zhao Tian leu o que estava escrito em uma placa ao lado dela Príncipe Yanor filho do rei Jora do reino de Niflheim Após ler aquela placa, Zhao Tian fez uma expressão sombria e murmurou Pai Jin Seu Maldito louco Essas vidas, esse lugar, tudo isso é apenas uma espécie de coleção para você Você escolheu E aí Abertura